Fadinha Eu tô pirando na cidade de Tê Faz pouco tempo que adorei te conhecer Mas nosso beijo vem de outra vida E a de ter um mundo só pra nós Banhado de mar, cristais e girassóis E a gente a flutuar no ar Em outro mundo, em outra dimensão Viver pra te amar e fazer canção Sentindo pulsar a voz do coração Fadinha Tô pirando na cidade de Tê Faz pouco tempo e adorei te conhecer Mas nosso beijo vem de outra vida A de ter um mundo só pra nós Banhado de mar, cristais e girassóis E a gente a flutuar no ar Em outro mundo, em outra dimensão Viver pra te amar e fazer canção Sentindo pulsar a voz do coração Viver pra te amar e fazer canção E a gente a flutuar no ar